Fala pra mim que é. Você tá estressado a toa. Fala pra mim que é. Estressado a toa não? Quem me estressou? Foi você! Você que me estressou, você que falou que era a 320, eu nem conferi. Calma, tchau. Acontece mesmo. Calma, respira fundo, vai dar certo. Na verdade nem a 320 tem isso aqui, não existe isso aqui. Por que essa merda? A minha tem sim, Ricardo. Isso aqui? Ela tem uma modula em cima, não vai não? É, não lembro. Isso aí é só pra mim, sem quebrar, meu irmão. Vou quebrar, você mostra aí. Não, não, não quebra não. Vai arrancando aí que eu vou começar o vídeo, vai. Fala mesmo, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tio, se você não assistiu o vídeo passado, eu te peço, por favor, mano. Minhoca, coloca imediatamente o card aqui. É rapidinho o vídeo passado, não assiste esse vídeo sem assistir o passado que você vai entender o porquê que eu tô puto de verdade, mano. Vocês vão entender porquê que eu tô puto de verdade. Minhoca, coloca um pedacinho pra galera ver o tanto que eu fiquei puto no vídeo passado. Cinco segundos. Como você usa? Ô, louco, mas é bonita pra caralho. Não. Só de lanterna traseira pras BM. Rapaziada, é o seguinte, mano. Comprei as lanternas pra minha IBM. A gente tá transformando ela numa M4. E o bagulho, aparentemente, tinha vindo errado. Agora... Nossa, mano, não acredito. Acende lá, já, acende lá. Acende. Eu não gostei dessas lanternas. Já vou avisando vocês que eu comprei ela. Minhoca, coloca aí pra galera ver. Que linda, mano. Você achou linda? Nossa. Essa bosta. Se não acendeu, vou... Se não acendeu, vou pôr fogo. Nossa. Eita, pai, calma aí. Você é louco. Calma aí, Carlito. Calma aí. Dá certo, Carlito. Dá certo, rapidão. Nossa. Você não gostou? Agora melhorou um pouquinho, né? Isso aqui, mano. Ela se fizer cold pra ela ficar acesa. Agora melhorou um pouquinho. Ela tem que ficar acesa sempre. Agora melhorou um pouquinho. Colocou. Vamos colocar o outro lá rapidão e vamos sair com o carro lá no sol. Concorda comigo? Olha isso. Agora melhorou um pouquinho. Não, mas ela tem que ficar acesa sempre. Tem que fazer cold pra ela ficar... Porque olha como ela vai ficar preta. Mas ela pode... Não, detalhe, galera. Eu não gostei porque ficou tudo muito preto. Porém, deixou a traseira mais nova, mano. Tô achando... Não, tio. Deixa uma original e uma outra. É, não. Aqui, ó. Colocar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Vamos mudar isso aqui, rapaziada. Que aí a gente vai sair com o carro ali fora e vamos ver como é que vai ficar. Tio, tem que ser ligado sempre. Não, senão ela fica muito... Não, senão ela fica apagada. É, e ela ligada, ela ficou mais viva. Aqui, ó. Tem que deixar ela assim, ó. Sempre. Tem que andar com o carro o tempo inteiro assim, ó. Olha o jeito que ela... Meu Deus! Você não viu? Não vi. Ó. Não tinha reparado. Nossa! Eu não tinha gostado. Agora tô gostando um pouquinho mais. Vai. Ela faz a barredura. Ah, vai. Mano. Olha lá, mano. Ah. Mano, o que eu não tinha curtido, galera, é o seguinte. Eu comprei... Quem escolheu essas lanternas aqui foi o pessoal. Vocês mesmo. Lá no meu Instagram, tá ligado? Só que eu não queria que ela fosse fumeia aqui, ó. Eu queria que ela fosse preta, tudo por dentro, tá ligado? Fosse padrãozinho preto. Porém, eu queria que ela fosse o... A lente transparente, entendeu, rapaziada? A lente transparente. No carro preto, mano, pode até que fique legal, né? Mas eu não tô curtindo muito. Mas quando a gente mudar a cor do carro, eu acho que vai ficar menos ruim, entendeu? Ah, não. Ficou da hora, tio. Tio, ela ligada, vai ficar lindo. Olha a diferença de um pro outro, rapaziada. Ah, não. Já mudou, mano. Nossa, vai ficar muito. Já mudou? Nossa, vai ficar louca demais. Ela é 3D, né? Nossa, tio, de verdade. Se vocês assistiram os vídeos passados, eles vão entender tanto porque eu fiquei puto, velho. Na hora que eu abri a caixa, eu fiquei muito puto, rapaziada. Não sei porquê, né, velho? Nem sei porquê. Sabe porquê? Tem dois amigos, lazarento, que foi colocar o bagulho e ele falou assim, nossa, mandaram errada a cor e o modelo. Mas não é só nós, não. Galera, vê lá os comentários da galera de risada também. Não faz mais que de risada, não. Valeu o vídeo. A galera também gostou, né? Valeu o vídeo, valeu pra caramba, velho. Lazarento. Ai, rapaziada. Só por Deus, né, meus amigos? Só por Deus. Não sei se me acompanha nessa minha vida louca, essas loucuras. Cadê? E agora? Ah, isso aqui tem que colar. Calma, vamos colocar primeiro, depois vem. Vamos colocar no bagulho certo. Cada vez. É assim mesmo? É, né? Uhum. Tem que taxar aqui primeiro. Tem que fazer uma foda, né, meu Deus? Acabaram comigo, velho. Aí, agora tá ligado a conexão na hora, né? O quê? Isso. Isso aqui, ó. Isso assim, ó. Quanto fio, rapaz. Hiiii! Fecha. É, ficou mais moderno. Eu curti pra caralho, velho. Ficou moderno. Calma aí, vamos ligar agora. É que na câmera não dá pra mostrar, velho. Realzinho, mesmo. Olha isso. Ah, não, mano. Ficou massa, velho. Tio, tira o carro lá pra fora, pra mim. Ficou parecendo as bem-mais, não. Não, ficou... Ficou legal, mano. Alex, abrir o portão. Vamos ver no sol, rapaziada. Se no sol muda. Vai! Ah, não, mano. Tá bom. Ficou legal. Ficou feio não, galera. Ficou feio não. Que puta à toa. Ficou nervoso. Muito pelo contrário. Ficou nervoso, mano. Ah, é... É, vocês que votaram, né, galera. Se vocês não gostaram também, ó. Se vocês não gostaram também, ó. Se vocês não gostaram também, ó. Se vocês não gostaram, que foi de vocês. Foi vocês que votaram. E outra coisa. Você tá falando do bagulho da cor. Foi tudo muito preto. Mas você vai mudar a cor. Não, mas mesmo preto ficou legal, mano. Ah, é... Essa aí é a lanterna, galera. Da M4CS, tá? Só pra vocês entenderem. Ela é o estilo da lanterna da M4CS, então assim... Não é nada muito... Ah, é tomado, não. O bagulho é estilo da lanterna da M4CS, entendeu? Põe, põe mais na rua lá, tio. Põe mais na rua, ele bem de traseirinha. E depois ele vai colocar o outro lado, aí eu pego e filme pra vocês, galera. Nossa, ficou cabulosa, mano. A traseira do carro ficou criminosa, galera. De verdade mesmo. Não, o carro parece bem mais atual, mano. Bem mais atual. É. Ó, olha essa lateral, rapaziada. Olha essa lateral e agora olha essa, mano. Ó, traseira. E agora esse lado aqui, ó. O que vocês me dizem? O que vocês me falam? E eu curti, mano. Curti de verdade, galera. Eu vou até postar uma foto no meu Instagram lá de alguma coisa referente à traseira. Ou nos stories, mano. Me segue lá no Instagram, galera. É arroba DiegoFaustino68. Se você não me seguir, já me segue lá. Deixa um like, alguma foto. Reage a algum story meu pro Instagram. Começar a mostrar cada vez mais o meu Instagram pra vocês, meus stories e tudo mais. Ó. Não, ficou legal, mano. Ficou legal, rapaziada. Ficou bem mais bonita, mano. E na hora que eu lavar esse carro então, meus amigos, aí o bagulho vai ficar chique mesmo, véi. Ó. E na hora que eu mudar a cor também vai ficar massa. Mas eu ainda acho que ia ser mais legal se fosse transparente. Mas é o que tem pra hoje, fi. Então vamos curtir assim mesmo. Vai mudar, vai ser mó trampa. Demora pra caramba. Já era. Ó, eu vou entrar lá dentro. A gente vai instalar o outro lado. Não vou nem filmar pra vocês. E aí a gente já volta pra mostrar os dois lados. Os aliados bons e o carro lavado, né? Olha isso aí andando, Marquinhos. Você que é o japonês mais chá da cidade, mano. O que que você me fala? Eu troco. Mudou o carro ou não mudou, mano? Nossa, ficou chique. Rapaziada, ó. Já tô em outro dia. Acabamos de gravar um clipezinho que vai estar daqui a pouco pra vocês aí. Mano, uns takezinho da hora assim e tal. Pra vocês verem. Agora, dá uma olhada nesse carro com as lanternas novas. Tio, o bagulho é... Não é nem... Não é nem... É do ano que vem. É do ano... Não é nem... Como que os caras falam? Não é nem... Dois mil e amanhã, tá ligado, rapaziada? Olha isso aqui, velho. Cê é louco. Vocês vão ver no clipezinho que eu vou fazer no final aí pra vocês. De verdade. Cês viram que eu não tinha gostado dessa lanterna aqui quando chegou. Quando eu olhei, eu falei, mano, eu fiquei puto. Agora eu já mudei completamente o meu conceito, mano. Andando atrás do carro aqui, filmando pra vocês. Galera do céu, tio. Que bagulho lindo, mano. Dá uma olhada, galera. Olha isso. Apagado ficou massa também, mas aceso ficou sinistraça, velho. Vou falar pra vocês que esse carro aqui dá do jeito que eu queria, velho. Se parar uma M4 do lado aqui, você sabe me dizer qual que é o carro? Não dá pra falar, né? É o que a gente já conhece, mas não dá. É, tipo assim... Você vai ver a lataria ali atrás, você vai identificar, tá ligado? Que ela é um pouquinho mais bombada. Mas, mano... Tá muito parecida com uma M4, rapaziada. Tá muito parecida. Olha isso. E é isso aí, molecada. Tamo junto. Quem curtiu o videozão... Quem sabe um dia vocês não possam ganhar essa aqui, hein? Se eu tiver coragem de me desfazer... Quem sabe. Vai demorar um pouquinho. Ficou louca demais, mano. Agora as rodelas tá chegando. Na hora que pôs, roda, fi. Aí vai ficar bandida mesmo, galera. Tamo junto, molecada. Até o próximo vídeo. Quem curtiu vai deixando um comentário, vai deixando um likezão. Falou pra vocês. Fui! Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.